Música Música O mirta right now, se levante, diz igual done you, da existente no montanza. mesmo assim que brilha saia, от do amor, não foi feito na casa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Você tem que mudar? A gente tem que mudar aqui. Você não tem que mudar. Ah, tudo que você está fazendo? Eu não tenho que mudar. Eu não tenho que mudar. Você não tem que mudar. Você não tem que mudar? . 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 No, não pode fazer? Nenhuma, não pode ser certos anos por criação de criação de criação de criação de criação Não escreveu muito, não pode fazer? Não, isso não é. Meu Deus, não deve ser Stephão. E eles têm uma chance de fazer isso. Mas não não tem nada. Mas não deve ter vindo a criação de criação de criação. Mas você não sabe como é? Você não sabe, não está? Você não sabe como é? Não. Claro. Não? Deu tato que morrerá a sua ordem? Vamos lá, Dibora. Não, não, não. Não, não, não. Você não está falando isso? O que aconteceu? Eu não entrei. Essa é certa. Como achã, eu não fazia, porque é uma coisa que você não ketiga. Você já fez isso. Você sabe tudo. Quem é isso? Vocêabe? A minha boca está sendo sempre forte. Por quê? Seja com a boca. Você está fazendo isso? Você está sendo foe de cá. Você vai fazer uma festa de fio aqui. Você vai ter uma festa de fio aqui. Mas você vai ter uma festa de fio aqui? Não. Eu vou falar sobre essa festa de fio aqui. A CIDADE NO BRASIL É SAKURA Eu sou uma coisa que é muito bom Por quê? O que é isso? Se você não sabe que eu estou muito bem, como você está em torno a morte, e por que você está no arvando? Você não sabe que eu ainda não sei. Mas, você está em torno a pronta pra você. Oh, eu? Eu estou aqui. Eles não estão aqui para mim. Você não esquece? É isso aí. Por que eu estou esperando? Eu só vou fazer uma pergunta com um dia. Você não sabe como você está dando esse dia? Você não sabe como você está dando isso aí? Não é isso aí. Fui não era, ou não? E o mundo não é que não há? Mas a vida está na vida e não há mais. Mas a vida não há mais. Você não vai? Eu não vou falar de uma escola. A vida é muito importante. Você não vai rir. Mas a vida não. Mas você não vai pensar. Mas você não vai? Mas você não vai ter um movimento assim? É, eu não vou falar. Mas eu não vou falar um movimento. Mas eu não vou falar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Oh, você está aqui? Como você disse? Você disse, Arru, não tem a sua clientela. Vamos lá, Arru. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Música 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 Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto